...ambuladas por aqui de Bariri. Daqui nós vamos pra lá também. Um abraço, né, pra família do Capitão Mauri, um abraço pra todos lá os filhos. Os Zés, eles que estão sempre na audiência. A Andresa também, esposa dele. Falando de Bariri, Ana Paula Gonçalves. Teve uma movuquinha por lá e a troco de quê? Então, Rodrigo, uma manifestação pacífica, né? Por mais segurança no trânsito na cidade de Bariri. Esse foi o objetivo aí dos manifestantes. Essa manifestação pacífica que ocorreu na rodovia Brás Fortunato, no trevo de acesso ao bairro Garotinho, em Bariri. O protesto teve aí o intuito de chamar a atenção das autoridades e os moradores da cidade informaram que estão sofrendo com diversos acidentes na rodovia, na rodovia, pois não há redutores de velocidade nem lombadas. Segundo eles, o radar que tinha no local, que pelo menos resolvia o problema, foi retirado e após isso, então, tiveram cerca de quatro atropelamentos de ciclistas na via. Os ciclistas utilizam os acostamentos pra irem ao trabalho, pelo acesso ao bairro Garotinho. E, além deles, o acostamento também tem sido usado pelas crianças pra ir pra escola, mães com carrinhos de bebês, ciclistas, trabalhadores, em todos os períodos do dia e da noite. No local tem uma entrada e uma saída de veículos pra mesma rodovia do bairro Garotinho, onde também, diariamente, tem um grande fluxo de veículos, pois os moradores precisam acessar a rodovia pra ir pro trabalho, pro centro da cidade, pras escolas, postos de saúde, supermercados, que ficam para os bairros próximos ao centro. Então, eles compareceram a essa manifestação, foram cerca de 800 pessoas, segundo os organizadores, pedem por providências de todos que podem intervir na situação. Algumas das sugestões deles são o quê? Iluminação pública no trecho, que vai aí da rotatória de acesso à rodovia até o final da Madeireira Vale do Tietê, também uma ciclovia margeando a rodovia no mesmo trecho, o redutor de velocidade em pelo menos 3 pontos a cada 500 metros, partindo da rotatória, um radar também próximo da entrada da indústria FK Grupo, onde já existia aí e que foi retirado. Então, os moradores do local pedem justamente por essa segurança, porque realmente fica difícil transitar de forma insegura, nunca se sabe, né? Quando é que vai ser o próximo acidente? Eles querem segurança no trânsito. Rodrigo? Hum, radar vai tirar retrato do teu carro, se o C não tiver. Dando importância pros butiar, que não tá fácil de ganhar, tá afim de ficar pagando dolorosa? Não, né? O objetivo do radar é amealhar capital, a indústria da multa, proteger a vida. Quanto custa? Essas tantas que já foram perdidas, vamos pôr esse radar? Ah, mas é que não sei o que, pega a mão. Fica bonito cenas como essa, que foram elas retratadas ali. Pouca gente participando. Olha o tanto de baririenses suplicando por esse serviço, a favor da vida. Roupou essas tractanas. Ah, Rodrigo, mas nem todo mundo extrapola limite de velocidade. Tem quem olhe para o que está escrito na placa e entende o porquê. E faz. Aí tem aquele que parece que por um prazer, quase que um comportamento suicida ou assassino. Ah, eu quero é dar KM. Quero é cortar giro, fazer bololô. Tamo junto com o bariri. Se é pra salvar, a mão tá estendida. Vai pular junto no buraco, nós refugamos da beira dele. Ela aí é bem numa curva, né? Acho que é na saída de bariri, você que tá sempre na audiência, Ednei. É de bariri pra Boracéia? Ou é de bariri pra Jaú? Você que já passou por lá também, Marcelinho, japonês. Porque de bariri você pega pra Ibitinga, pega pra Itapuí, Itaju, né? Dá pra pegar. De bariri dá pra Itapuí, Itaju também, ali pra dentro, né? É bariri, terra boa, terra abençoada. E tanto...